Por isso, eu estou de volta e vou precisar dos 27 governadores, vou precisar dos quase 5.800 prefeitos e vou precisar, sobretudo, de vocês, porque aquele golpe que tentaram dar, já tinham dado um golpe na Dilma, porque ela foi caçada, impeachada, sem cometer crime. Aí tentaram dar um golpe dia 8. Aquele golpe era para ser dia 1º, mas eles tiveram medo porque tinha muita gente, aí eles se esconderam, e aí prepararam, no sábado que a gente estava todo mundo tranquilo, eu estava até em São Paulo, numa cidade que tinha tido uma enchente, quando eu vejo eles invadindo a Suprema Corte, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Tem muita gente presa e eles vão aprender uma lição, se querem governar esse país, não deem golpe. Disputa as eleições da forma mais honesta e aguarde o resultado das urnas. Querem governar, disputa. E não adianta tentar mentir durante a campanha. Não adianta fazer a disfarçatez que fez essa coisa que governou o país, que Deus queira, que nunca mais esse país tem alguém tão, tão, tão antidemocrático. Um cara que tem nas costas a responsabilidade pela morte de 300 mil pessoas nesse país, que poderia ter sido salva se ele tivesse trabalhado corretamente. Agora, está dedicada com o rabinho preso, está prestando depoimento. Ele vai saber o quanto foi ruim para ele mentir durante o processo do governo. Até o cartão de vacina ele falsificou. Imagina que qualidade de presidente da República com a pandemia, matando 700 mil pessoas e ele falsificou o seu cartão de vacina. Não é possível, gente. Não é possível. Não é possível.